Aí, você sabe o que é uma mulher louca? Imagina uma mulher enlouquecida correndo atrás de você o tempo todo. Então, essa mulher me percebe. No futebol, por exemplo, eu não encosto na bola, já tá louca lá. Ela acha que eu sou um craque. O pior é quando ela começa a me comparar com os outros caras. Ela me acha mais bonito, mais esperto, mais inteligente, mais tudo. Mas aí, quando eu preciso dela, ela esquece que é minha mãe. Esquisito, né?